Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão legislativa. Espera aí, Fábio, um minuto. A parte... Sim, senhor. Está aí, está saindo? Confere aí. Está, está. Só, presidente, em breves palavras... Sumiu. Vê agora. É esses dois aqui, não é, Márcia? É, a parte, a parte. Não, tribuna, eu abro, não. Foi certo, tudo bem? Alô, foi, voltou. Boa tarde, presidente. Só para registrar a presença no plenário do meu amigo Léo Taboada, também do Douglas e do vereador da nossa cidade imperial, nosso vereador de Petrópolis, Ingo Rames. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fábio. Seja bem-vindo, Ingo, a este parlamento. Anuncio, em regime de urgência em discussão única, projeto de lei nº 3.366, 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem nº 08, 2024, que internaliza os convênios ICMS nº 226, de 21 de dezembro de 2023, que prorroga as disposições de convênios ICMS, que dispõe sobre benefícios fiscais, e o convênio ICMS nº 133, de 29 de setembro de 2023, que prorroga as disposições do convênio ICMS 85, de 30 de setembro de 2011, que autoriza os estados que mencionam a conceder crédito otorgado de ICMS destinado à aplicação em investimentos e infraestrutura, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio, tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho, por favor. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Muito obrigado, doutor Serginho. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Boa tarde, presidente. Acompanhe o parecer da CCJ. Muito obrigado, Célia. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo, por favor. Estou esperando por favor. Senhor presidente, Produzir quatro emendas ao projeto. Mas três delas são para dar mais transparência. Então, sem considerar a análise das emendas, no mérito, eu estou votando favorável. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela Comissão de Orçamento, deputado André Corria, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho. favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Doutor Serginho, deputado Luiz Paulo. senhor presidente, deputado Rodrigo Bacelar, senhoras e senhores presidentes, senhoras e senhores deputadas e deputados. Vamos discutir o projeto de lei 3366 de 24, de autoria do Poder Executivo, que internaliza diversos convênios. lateral, lateral, lateral. Internaliza. Não está criando novos dispositivos. Está internalizando aquilo que o CONFAS já aprovou. Internaliza os convênios 226 de 23, o convênio 133 de 23 e o convênio 85 de 2011. E ainda autoriza o Estado a conceder crédito outorgado, consoante esses convênios de ICMS, destinado à aplicação em investimentos. Então, a primeira emenda que faço é a própria emenda, porque no artigo 1º, você está também prorrogando o convênio ICMS nº 1, de 1999, que concede de isenção de ICMS as operações com equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde. Não é infraestrutura somente, como está dizendo, a emenda. Então, tem que esclarecer a emenda. Segundo, senhor presidente, que também há necessidade de alterar, para dar mais transparência, ao artigo 1º, para fazer menção que o anexo único que acompanha o presente projeto de lei, ele reproduz aquilo que consta na cláusula 2ª desse referido convênio ICMS 226, de 23. Além disso, também temos que fazer um esclarecimento, e a terceira emenda, ao parágrafo único do artigo 1º, também explicitando que o que está sendo por revocado também são as cláusulas contidas na cláusula 1ª do convênio 226, de 23. E aí, senhor presidente, tem uma questão de mérito, não de comissão, de mérito de forma. A lei complementar 159, de 19 de maio de 2017, no seu artigo 2º, inciso 3º, ela diz que o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos do Estado. Entre eles, a redução de pelo menos 20 pontos percentuais dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais, dos quais decom renúncia de receitas, observado o parágrafo 3º deste artigo. Ora, jamais o Estado aplicou esse dispositivo de redução de incentivos fiscais, apesar de constante desde o primeiro regime de recuperação fiscal. O Estado só fez ampliar os benefícios fiscais. E o resultado concreto hoje, que a LDO para 2025 prevê em 2025 um déficit orçamentário de 11,2 bilhões de reais. Isso é extremamente grave. então, já que o Estado não está cortando os incentivos, pelo menos podia, nesse caso, não estender os prazos. E mesmo assim, com esse déficit brutal da LDO, está fazendo uma extensão de prazos. Então, produzir as emendas, mas, quando chegar a votação demérito, apurei o meu voto contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Vai discutir? Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, a redação do vencido assim emendada, projeto de lei número 107A de 2023, de autoria deputada Franciane Mota, que dispõe sobre a criação de um canal de atendimento em todas as empresas prestadoras de serviços por aplicativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Presidente, pela ordem. Deputado Carlos Mink, por favor. Senhor presidente, eu levanto uma questão de ordem, sobre a qual, inclusive, já comentei consigo quando nos encontramos hoje mais cedo. É uma questão de ordem que interessa a todos os deputados aqui da Casa e deputadas também, que é a questão das emendas impositivas. Então, nós fizemos um acordo, deputada Tiaju, aprovamos as emendas impositivas, mas o que acontece? nenhum deputado, seja da base do governo, seja da oposição, consegue que essas emendas sejam executadas. Então, como o governador vetou um ponto daquela lei, que é aquela que diz que tinha que empenhar até junho, eu solicito a vossa excelência que, quando julgar conveniente, convoque o colégio de líderes para ver como proceder, se a gente vai derrubar o veto, se a gente vai chamar o secretário de fazenda para executar as nossas emendas. O que eu sei é que todo mundo diz que vai, mas ninguém conseguiu nada até agora, a gente já está acabando abril. então, deputado Cosolino e todos os outros, esse pleito é de todos os deputados e deputadas, executar as emendas impositivas. Então, presidente, rogo a vossa excelência, conforme já combinamos, convoque um colégio de líderes para a gente ver como fazer para isso acontecer. É o cúmplice, é o cúmplice das emendas impositivas. Obrigado, deputado Mink. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 3.700, de 17 de 2017 de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da nutrição. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. anuncio, projeto de lei número 119 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4.549 de 6 de maio de 2005, com redação dada pela lei 6.610 de 6 de dezembro de 2013, para proibir a cobrança ao consumidor de qualquer acréscimo pela emissão e envio de carnê ou boleto bancário, bem como pelo serviço de cobrança à administração ou processamento destas transações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 3.558 de 2017, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que autoriza o governo do Estado do Rio de Janeiro a celebrar convênio com o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro para aproveitamento dos excedentes do alistamento para prestação do serviço militar obrigatório. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Defesa Civil favorável, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com emendas. relatores deputados Jorge Felipe Neto, Rosenberg e Reis e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação às emendas da Comissão de Orçamento, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, registrar a abstenção da bancada do pessoal nesse projeto. Ok, deputado. Anuncio o projeto de lei número 1569 de 2019 de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos sítios e aplicativos de venda para ingressos, de ingressos para eventos na internet, fornecer informações prévias sobre a quantidade de ingressos ofertados em cada lote e o período de sua disponibilidade e dar outras providências. Pareceres das comissões, da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade com a emenda de economia, indústria e comércio favorável ou de defesa do consumidor favorável com a emenda da CCJ, de esporte e lazer favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com a emenda da CCJ. relatores, deputados Osemberg Reis, Felipe Soares, Daniel Librelon, Indy Armelal e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei número 3366 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de transporte favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Guilherme Della Aroli, Dionísio Lins e Vinícius Cosolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio o projeto de lei número 5.872 de 2022 de autoria do deputado doutor Deodalto, que autoriza o governo do estado do Rio de Janeiro por intermédio da Secretaria de Saúde a disponibilizar os anticoagulantes Rivaroxabana, Dabigatrana, Apixabana e Doxabana ou similares para o tratamento convencional de trombose venosa. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde favorável de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores deputadas Verônica Nima, Jair Bittencui e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado em primeiro e retornam em segunda. Anuncio projeto de lei número 370 de 2023 de autoria da deputada Marta Rocha que assegura aos recém-nascidos nas unidades integrantes do Sistema de Saúde do Rio de Janeiro o direito ao teste para diagnóstico de fissura lábio palatal ainda na sala de parto e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso favorável de Saúde favorável e de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle favorável relatores deputados Fred Pacheco Carla Machado Vitor Júnior e Vinícius Cozolino em discussão em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado em primeira retorna em segunda anuncia anuncia o projeto de lei número 2548 2023 de autoria do deputado Alain Lopes que altera a lei número 5.645 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do representante comercial pareceres das comissões Constituição e Justiça pela juridicidade de trabalho legislação social e Seguridade Social favorável relatores deputados Rodrigo Amorim e Valdeci da Saúde em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam com a mistão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão próximo da pauta 301 nós vamos trazer na próxima pauta Renato está faltando as emendas os pareceres sobre as emendas do plenário porque regimento interno em comprometido da gente da celeridade perfeito não era só uma questão de ordem realmente com relação a isso porque para ter essa retificação de que o projeto de resolução hoje ele deveria vir em primeira discussão em votação porque a gente já fez lá no ano passado primeiro dia exatamente fizemos os três dias em maio de 2023 dia 17 dia 18 dia 19 de maio de 2023 ou seja esses dias para receber os pareceres para receber as emendas já foram contabilizados então já conta inclusive o recebimento senhor presidente já conta inclusive o recebimento de todos os pareceres de todas as comissões de comissões então salvo o melhor juízo hoje o projeto deveria estar vindo em primeira discussão em votação motivo pelo qual eu peço essa questão de ordem e se a gente pode senhor presidente retificar isso na ordem do dia para que a gente possa encaminhar o projeto com já esse momento de votação que é importante tá bom pode deixar e aí a gente retoma na pauta quando o senhor presidente vou tentar já na próxima semana para a gente resolver perfeito obrigado você pela compreensão anuncio em discussão única projeto de resolução número 637 2024 de autoria deputada tia ju que concede a medalha tiradente seu respectivo diploma ao senhor Akira Sazaki parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação próximo da pauta 562 retirada pedido do autor incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 807 de 19 de autoria deputado brasão que dispõe sobre a instalação de sinalização informativa em idiomas estrangeiros para a orientação dos turistas de outros países em visita ao estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões constituição justiça turismo orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição justiça deputado doutor serginho 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 chamou lena Sr. Presidente, esse projeto já foi votado em reunião da CCJ pela prejudicabilidade, porém não foi publicado o parecer da CCJ. É um parecer de relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Eu vou retornar então o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça para a gente analisar melhor e trazemos de volta. Ok, presidente. Obrigado. Anuncio o projeto de lei número 262 de 2023 de autoria do deputado Anderson Moraes que institui o programa de saúde do trabalhador do trânsito no estado do Rio de Janeiro, o PROSAT, na forma que menciona, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Saúde trabalho, legislação social e seguridade social, de transportes, de assuntos municipais, desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Parecer pela constitucionalidade, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Serginho. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira. Deputado doutor Deodalto. Por favor. Voto favorável, presidente. Obrigado, deputado Deodalto. Pela Comissão de Trabalho, deputada presidenta Dani Balbi. Presidente, parecer favorável com emenda modificativa. Obrigado, deputada Dani. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Rosenberg Reis. Deputado doutor Deodalto. Voto favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, deputado presidente Renato Machado. Faz caindo. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo. Deputado doutor Serginho, por favor. Favorável. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, seu presidente. Deputado Anderson Moraes, em seguida deputado Carlos Mink. Senhor presidente, pedir aí atenção aos colegas do nosso parlamento, para que possa nos ajudar na aprovação dessa matéria, matéria que vem, que tem o intuito de ajudar os trabalhadores com relação no trânsito do nosso estado, do nosso município do Rio de Janeiro. Lembrando a todos da dificuldade que é, as mudanças que vêm acontecendo, principalmente no município do Rio, com relação ao trânsito, que vem trazendo eloquentes quilômetros de engarrafamento. Na última quinta-feira, se eu não me engano, foi medido mais de 150 quilômetros de engarrafamento. Portanto, pedir aí aos colegas parlamentares que nos ajudem na aprovação dessa matéria. E aproveitando aqui a oportunidade, também numa matéria que vem de encontro ao que nós estamos falando, eu protocolei hoje uma indicação e eu peço que a Assembleia Legislativa, que a casa interceda para que nós, que a gente consiga retornar as linhas de ônibus 108 e 110 no bairro do Santo Cristo com urgência. Sabendo que existem mais de 15 mil pessoas que, de um dia para o outro, ficaram sem o seu transporte, para se locomover, para o trabalho ou para qualquer outra finalidade, desde quando o Terminal Gentileza foi inaugurado. O prefeito acha que a população tem obrigação de andar no VLT, tendo que quem conhece ali a localidade sabe da volta que dá para poder chegar no terminal, se for usando esse transporte. E existe uma promessa para retornar uma linha de ônibus, mas que até agora nada. E os moradores estão batendo aqui nos gabinetes, inclusive alegando que fazem ligações para o 1746, 1746 e nada. Então, é um descaso com a população carioca, portanto eu peço aqui que o presidente dessa casa interceda nesse problema, para que a gente possa retornar com as linhas 108 e 110 do bairro de Santo Cristo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado demais colegas dessa casa. Para discutir, presidente Chaju. Para discutir, deputado Carlos Vinho. Deputado Anderson, venho aqui, apesar das nossas divergências em alguns poucos pontos, venho aqui elogiar o seu projeto, porque a preocupação com a saúde do trabalhador é muito pertinente. Eu quero dizer, inclusive, deputado Anderson, que há muitos e muitos anos nós legislamos sobre isso. Fizemos uma lei geral e várias leis específicas. Por exemplo, a lei que baniu o amianto das empresas que dava vários tipos de câncer, asbestose, mesoterioma, a lei que tirou o mercúrio das empresas de clorossoda, a lei que acabou com jato de areia nos estaleiros, estava a silicose no pulmão dos operários. Então, a saúde do trabalhador é um tema muito importante para as pessoas que produzem as riquezas no nosso país. Inclusive, às vezes, eu brinco, alguns ecologistas estão só preocupados com a praia e falam que tem uma poluição dentro das empresas. E a gente defender isso é muito importante, porque a saúde é a vida de quem trabalha e produz as riquezas. Especificamente, o seu projeto é ligado aos trabalhadores do trânsito. Eu acho muito pertinente, deputado Anderson, pelo seguinte, Os principais responsáveis na cidade pela poluição do ar e pela poluição sonora são os meios de transporte, sobretudo os meios de transporte sobre rodas. Então, toda a população acaba tendo os pulmões afetados e os tímpanos afetados por causa do barulho e da fumaça dos transportes. O trabalhador do trânsito, que é o foco do seu projeto, muito pertinente, é ainda mais afetado do que o comum dos mortais, porque ele está o dia inteiro lá em cima. Então, está respirando poluição, está tendo seus ouvidos detonados por essa poluição. E, sim, acho que é pertinente um projeto dentro do tema saúde do trabalhador que se foque esse segmento que tem uma sobreexposição para essas poluições. É claro que depois nós temos, ou simultaneamente, agir, deputada Célia Jordão, nas causas. Isso significa integração dos transportes, ônibus elétricos, mais metrô, mais trem, menos transportes poluidores. Agora, enquanto isso for do jeito que está, e é foco também de engarrafamento, de atropelamento, nós temos que cuidar especialmente de quem está a trabalho 12 horas por dia exposto a essa poluição. Portanto, está de parabéns, V. Exª, por saúde do trabalhador, especificamente os trabalhadores do trânsito. Deputado Anderson Moraes, autor da proposta. Deputado Carlos Mink, obrigado pelo reconhecimento do trabalho. Sei que é uma pauta também que bem carece o mandato do senhor. E o que a gente vem falando é o seguinte, a melhor forma de nós trazermos uma saúde melhor para o trabalhador com relação ao trânsito é nós conseguirmos fazer ele permanecer o menor tempo possível nele. diminuir a exposição dele, perfeito, com relação a isso. Mas eu vejo, deputado, que algumas pessoas do Executivo, não quero aqui, porque senão parece que está sendo chato com o prefeito da cidade, mas algumas pessoas parecem que eles querem resolver o problema do trânsito no achismo. E o achismo é uma coisa que não cabe mais na mobilidade urbana das cidades. Mó prova do que eu estou falando, há pouco tempo atrás foi inaugurada a Avenida Brasil, onde o BRT da Avenida Brasil, que eu não estou aqui desqualificando, o BRT é muito importante, claro que é importante, só que não cabe você pegar quatro pistas centrais da Avenida Brasil e você acabar com duas, destinando ela somente para o BRT. E aí está fazendo esses trânsitos aí enormes na cidade, porque foi feito no achismo. Eu mesmo estive lá na semana passada, até gravei um vídeo na rede social, onde eu provo que as duas pistas da Brasil estavam completamente congestionadas e as duas pistas do BRT, no momento que eu gravei o vídeo, naqueles dois minutos não passou um ônibus. Mais que isso, você tem a pista do canto, do canto direito da Avenida Brasil, que em horas tem duas pistas, em horas tem três, que você também tem ônibus lá. Então assim, sabe, não tem, vamos chamar o cara que entende, vamos trazer o técnico, vamos trazer... Eu acho que o Rio de Janeiro merece isso, a cidade do Rio de Janeiro merece isso, quem é o melhor, quem é a melhor pessoa para tratar de trânsito do Brasil, do mundo, sei lá, traz esse cara para cá. A cidade do Rio de Janeiro, ela é bilionária. Nós temos uma arrecadação superior a 30 bilhões de reais. É justo pagar para uma pessoa ajudar. Agora o achismo dos prefeitos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é que está ocasionando o desconforto aí para o trabalhador, tendo em vista que tem pessoas que trabalham na Zona Oeste, moram na Zona Oeste, que precisam vir para o centro da cidade, para a Zona Sul, fica quatro horas no trânsito, para vir, quatro horas para voltar, quer dizer, um terço do tempo da população, do povo carioca, está ficando preso no trânsito. É um verdadeiro absurdo. E a Avenida Brasil está em obra há 16 anos, só na hora de inaugurar que descobriram que não ia dar certo. Ah, faça-me o favor. Muito obrigado, presidente. Não, para discutir. Deixa eu só terminar de cantar, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Deputada Élica, com brevidade. Obrigada, presidenta. Agradeço pela parte. Eu queria registrar aqui, rapidamente, dois momentos de celebrações na cidade de Nova Iguaçu, cidade a qual sou sempre muito bem recebida. Eu tive uma votação muito expressiva em 2022 e que tem todo o meu carinho e atenção aqui. Na última sexta-feira, no dia 12, eu estive na mesa de encerramento da semana comemorativa de 20 anos do Cefete, do campus Nova Iguaçu. Aí fui como professora, como deputada estadual, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia. Fui levar o meu abraço à diretora Luana e toda a comunidade do Cefete Nova Iguaçu por essa data tão importante, que venham muito mais décadas de educação, ciência, conhecimento, pesquisa e muitas felicidades para todas as pessoas ali. Eu sei quanto o Cefete é importante, não só para Nova Iguaçu, como toda a região. E hoje também apresenta o aniversário de dois anos do Teatro Nova Iguaçu. Eu sei que é uma festa muito linda, muito bacana, está sendo preparada pelo meu amigo, companheiro, o Romulo Salles e Juliana. E mais do que isso, sei também o quanto esse teatro é importantíssimo, não só para o município de Nova Iguaçu, mas para toda a bachada ali. Eu sou autora do projeto de lei nº 736-2023, junto com o nobre deputado Filipinho Raves, que declara do Teatro Nova Iguaçu patrimônio cultural e material do nosso Estado e que está tramitando nessa casa e eu espero que em breve seja aprovado. Era isso, presidenta. Muito, muito obrigada. E vida longa também ao Teatro Nova Iguaçu. Obrigada. Anuncio o projeto de lei nº 735-2023, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de luta pela reforma agrária e de promoção da cultura, da paz e resolução de conflitos a ser celebrada anualmente na semana do dia 17 de abril. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Justiça, pela Justiça de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira, favorável. Relatório e deputado Verônica Lima e Valdo Seaza. Pendentes de pareceres das comissões de política urbana, habitação, assuntos fundiários, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres das comissões de política urbana, deputado Cláudio Caiado. Deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado Doutor Serginho. Acompanha o CCJ, senhora presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Marina do MST e logo em seguida, deputada Élica Taquimoto. Obrigada, presidenta. Estou muito feliz desse projeto de lei vir à pauta justamente nessa semana, inclusive em que nós celebramos no Brasil esse momento, que nós possamos colocar no calendário das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, senhora presidenta, a Semana Estadual de Luta pela Reforma Agrária e Promoção da Cultura da Paz e também da Resolução dos Conflitos, a ser celebrada anualmente na semana do dia 17 de abril. Por isso, minha alegria de vir à pauta a essa discussão justo nessa semana, que nós já estamos comemorando isso. E, presidenta, Tia Ju, essa data do dia 17 de abril, ela é já marcada e reconhecida a nível nacional, mas também internacionalmente, como dia nacional de luta pela reforma agrária. Inclusive, a nível nacional, aqui no Brasil, a lei número 10.469 de 2002, que foi sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, à época, que institui o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Por que, Tia Ju, que nós temos essa data a nível nacional e por que queremos propor que seja colocada, incluída, na semana das datas comemorativas aqui no Estado do Rio de Janeiro? Por que essa data, ela se faz imprescindível de ser lembrada, tanto a nível nacional, a nível internacional, mas também aqui no nosso Estado? Porque, no dia 17 de abril de 1996, ocorreu o maior massacre de trabalhadores rurais que a história tem conhecimento no nosso país, que foi em Eldorado dos Carajás, quando a polícia militar do Estado do Pará assassinou 21 trabalhadores rurais sem terra, que estavam, à época, fazendo uma marcha em direção a Belém para justamente debater, discutir, colocar na pauta e o debate, junto com o governo do Estado, o tema da Reforma Agrária. E faziam, à época, coisa que é comum, digamos assim, é da nossa história, fazer marcha, marcha pela Reforma Agrária. Era o que se fazia naquele momento. Portanto, senhora presidenta, nós estamos falando aqui de um tema social importantíssimo, que é histórico, tanto aqui no Estado do Rio de Janeiro como a nível nacional, como em todos os estados do Brasil. Então, por que não um tema tão importante como esse ser incluído no calendário da semana e das datas comemorativas para se tratar também de uma semana de conscientização sobre a questão agrária, sobre as formas de produção, sobre as possibilidades que nós temos de inovação também no campo, especialmente na agricultura familiar, que é a responsável pela maior parte da produção de alimentos no nosso país. Então, nós vemos como muito importante esse tema ser tratado, tanto para a juventude, tema ser tratado de conscientização para o conjunto da sociedade brasileira. E, por fim, presidenta, vejo como a promoção e efetivação da Semana Estadual pela Reforma Agrária e pela promoção da cultura da paz e resolução de conflitos no Estado do Rio de Janeiro, que deve ser anualmente celebrada e o seu planejamento feito em execução com os movimentos sociais, com a sociedade civil, com as organizações que atuam diretamente em temas relacionados a esse, tanto na questão agrária como na mediação de conflitos aqui no nosso Estado. E vejo também como importantíssimo esse debate, porque entendo, presidenta, que a reforma agrária é uma política pública fundamental para a garantia da segurança e da soberania alimentar, para resolver um problema histórico e social que nós temos e grave, que é a fome e também o problema da miséria e das injustiças sociais, principalmente no campo brasileiro que nós vivemos, mas também aqui no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, faz-se imprescindível que nós lembremos desta data, o 17 de abril, como uma data de mecanismo de luta, de busca por memória, por justiça, e que nós possamos construir ações concretas de debater e de conscientizar sobre a necessidade que nós temos da democratização da terra no nosso Estado e também no nosso país. Com isso, presidenta, eu agradeço e peço a todos os nobres colegas, os pares aqui da Assembleia Legislativa, que nos apoiem para a aprovação desse projeto de lei. Obrigada, presidenta. Próxima, escrita, a deputada Élica Taquimoto. É não estando presente a deputada Verônica. A Élica Taquimoto, a próxima é Verônica. Presidenta, queria primeiro começar elogiando o projeto de lei nº 735-2023 da nobre colega deputada Marina do MST, que inclui no nosso calendário oficial a Semana Estadual da Luta pela Reforma Agrária e de Promoção da Cultura da Paz e resolução de conflitos a ser celebrada anualmente na semana do dia 17 de abril. Eu queria falar, presidenta, que o nosso país tem leis e prevê os casos legais de desapropriação que indenizam o proprietário da terra improdutiva para destinar a área para trabalhadores de verdade, que vão gerar movimentos de terra, produzir comida, movimentar a economia e assim tornar a nossa sociedade muito mais próspera. Essas pessoas, elas precisam ser vistas e valorizadas. E o projeto em debate, ele serve muito bem para essa finalidade. Um excelente exemplo disso que eu estou falando é o assentamento de Nova Esperança de Aré, que fica em Itaperuna, no noroeste fluminense. Ao longo de mais de duas décadas, essa comunidade tem travado uma batalha incansável pela regularização fundiária de suas terras. Durante todo esse período, testemunhamos uma transformação impressionante do terreno antes improdutivo e abandonado em um polo de produção agrícola familiar. É importante destacar que o assentamento não só atende às próprias necessidades alimentares, mas também contribui para o abastecimento da região. E para ilustrar, só para citar alguns números rapidamente, o assentamento produz mensalmente mais de 3 mil litros de leite e anualmente mais de mil caixas de aipim e 3 mil quilos de quiabo. Esses números, eles trazem a evidência, evidenciam a importância da agricultura familiar nessa comunidade para a economia regional. E, no entanto, apesar desses esforços e da produtividade demonstrada, o assentamento ainda enfrenta uma série de desafios devido à falta de regularização legal. Hoje, eles estão lá com 120 famílias, segundo o INCRA, estima-se que o assentamento esteja preparado para receber até 140 famílias, mas estamos enfrentando uma paralisia jurídica no Tribunal Regional Federal, derivada de medidas protelatórias, impedindo a concretização desse direito fundamental. Já existe uma decisão judicial favorável transitada em julgado em relação ao direito das famílias sobre loteamento, o que torna ainda mais frustrante a inação que estamos enfrentando. A falta de regularização produz consequências graves para a comunidade, que é totalmente pacífica e produtiva, mas se sente aviltada pela inação do Estado. A precária condição da estrada de acesso a esse assentamento tem causado uma série de problemas, desde dificuldades no transporte escolar, privando as crianças do acesso à educação, até restrições no acesso a serviços de saúde essenciais. Não podemos ignorar situações como a quebra de veículo que fornecia serviços de fisioterapia à comunidade devido às condições inadequadas dessa estrada. A falta de infraestrutura adequada, que impede o escoamento eficiente da produção local para os centros urbanos, limitando esse potencial econômico do assentamento e prejudicando a sua sustentabilidade. Então, presidenta, eu quero louvar a iniciativa da deputada Marina do MST e dizer para todas as pessoas e trabalhadoras e trabalhadoras desse país, em especial para as pessoas do assentamento Nova Esperança do Aré, em Itaperuna. que o nosso mandato está extremamente atento e lutando para que o trabalhador e a trabalhadora brasileira possam colher esses frutos do seu trabalho dentro de uma atitude pacífica e resiliente que, não sem muita luta, é característica desse trabalhador brasileiro. Muito obrigada, presidenta, e mais uma vez parabéns à deputada Marina do MST. Para discutir, deputada Verônica Lima. Presidenta, eu queria muito rapidamente fazer uma fala saudando a minha querida colega de bancada, a deputada Marina do MST, por essa proposição que nós estamos votando aqui na tarde de hoje, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual da reforma agrária e de promoção da cultura de paz e de resolução de conflitos a ser celebrada anualmente no dia 17 de abril. Como bem colocou aqui a minha nobre colega deputada, a importância da gente colocar no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro uma data que marca negativamente a história desse país, em função dessa data ser a data do massacre de Eldorado dos Carajás, onde dezenas de trabalhadores rurais que estavam fazendo uma marcha pacífica foram atacados e brutalmente assassinados. É muito importante a gente aproveitar esse momento para falar da iniciativa do nosso presidente Lula, que na manhã de ontem lançou um programa de reforma agrária para incluir 295 mil famílias num programa de moradia rural para aquisição de terras de áreas sob domínio do INCRA, de terras em aquisição, áreas em processo de aquisição e andamento por meio de mobilidade de compra e venda, terras em áreas envolvidas em grandes dívidas com a União, imóveis improdutivos vistoriados pelo INCRA que não cumprem a função social da terra, imóveis de bancos e empresas em áreas rurais sobre posse de bancos, áreas de ilícitos, imóveis expropriados por terem relação com o crime organizado. Então, esse grande programa de moradia rural que o presidente Lula lançou ontem tem como objetivo até o ano de 2025 fazer o assentamento de 295 mil famílias. Sabemos que o nosso país é um país campeão na produção de alimentos e também é um país, um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo inteiro. Por isso que tudo que a gente puder fazer no debate da segurança alimentar e nutricional, no debate da soberania, da segurança alimentar e nutricional do nosso povo, é importante que a gente faça. Então, celebrar aqui a iniciativa da nobre deputada Marina do MST que coloca no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a possibilidade da gente estabelecer uma cultura de paz no campo para que o trabalhador possa produzir e para que a população possa ter acesso a alimento na quantidade suficiente e com qualidade. É para discutir o deputado Carlos Mink, logo em seguida a deputada Dani Balbi e o deputado Yuri. Dani Monteiro e depois o deputado Yuri. Deputada Presidente Tiaju, V. Exª sabe do prazer que eu tenho de proclamar seu nome como Presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. V. Exª merece, pela sua dedicação a tantas causas boas, inclusive a liberdade religiosa, as crianças e a luta contra o racismo também. Tiaju, olha, eu vim a esse plenário aqui defender e apoiar o projeto de lei 735 de 23 da deputada Marina do MST. Ela pretende incluir no calendário a semana estadual da luta pela reforma agrária e promoção da cultura da paz e resolução de conflitos. Eu vejo, deputada Marina, um mérito, além da questão da justiça e do aumento da produção de alimentos. Eu vejo um outro mérito nesse seu projeto, ainda mais estando nós no mês de abril, que V. Exª fala da cultura da paz e da resolução de conflitos. Veja, os conflitos vêm desde que chegaram aqui os colonialistas portugueses e fizeram uma reforma agrária ao contrário, na terra dos indígenas. Essa foi realmente a grande reforma agrária, o revés, foram as capitanias hereditárias. Então, agora a gente está querendo fazer a reforma dessa reforma, possibilitando às pessoas o acesso à terra para produzir alimentos, que você não combate a fome e a miséria, sem aumentar a produção e baratear a produção de alimentos. E, ainda mais, alimentos sem veneno. V. Exª é uma militante da agroecologia e os movimentos que lutam pela reforma agrária, inclusive o MST, é claro, estão cada vez mais com a preocupação com a questão ambiental, a saúde e a agroecologia. Eu vejo muito bem que V. Exª associe a reforma agrária, a cultura de paz e a resolução de conflitos. Para muita gente, reforma agrária é uma coisa agressiva, usurpadora. As leis brasileiras, desde o tempo da ditadura militar, essa que é a verdade, já falavam que você deve garantir o acesso à terra. Claro que isso depois foi aperfeiçoado por outras leis. eu dediquei uma parte grande da minha vida a esse tema. Eu fui, quando eu participei da campanha da reforma agrária junto com o Betinho, na época eu presidi aqui no Rio, a Abra, Associação Brasileira da Reforma Agrária. O Betinho me apresentou a Dom Mauro Morelli e vários bispos que lutavam pela reforma agrária e pela campanha nacional. Eu acho, deputada Marina do MST, que nessa semana deve haver várias programações nas escolas, nos sindicatos, explicando qual é o sistema fundiário no Brasil, qual é a situação dos grandes latifúndios, alguns deles, deputada Dani Monteiro, com mais de 200, 400 mil hectares. muitos deles sub-explorados, muitos deles onde se provoca a maior quantidade de desmatamento, de agressão à biodiversidade, à qualidade da água dos rios. Então, quando a gente fala de reforma agrária, ainda mais com esse enfoque da agroecologia e da cultura de paz, a gente está falando de um país mais harmônico, menos violento. Quanta violência tem no campo? Muita violência, mortandade, desde Eldorado dos Carajás e antes ainda, Chico Mendes, que eu tive a honra de ter sido companheiro dele e homenageado ele aqui na LERD. Então, outra coisa, uma parte da violência da cidade, deputada Dani, deputado Yuri, tem origem no campo, porque as pessoas expulsas do campo por falta de terra ficam em condições subhumanas, já estou encerrando, morando em favelas, sem emprego, alguns são cooptados pelo tráfico, é natural, são pessoas desenraizadas. Muitos ficam correndo atrás das culturas, para cá e para lá, imigrantes crônicos em busca do seu país, imigrantes crônicos em busca do seu canto, da sua terra, da sua nação. e vossa excelência quer cultivar uma nação mais justa, mais harmônica, com mais alimento e menos veneno, com menos violência e mais inclusão. Todas as escolas e sindicatos deviam discutir isso, muito, com mapas, com propostas, visitar assentamentos, visitar cooperativas e com isso concluo para ser obediante a minha presidente Chiaju. Parabéns, deputada Marina do MST, voto favorável ao projeto. Deputada Dani Monteiro. Senhora Presidenta, queria aqui cumprimentar a autora, deputada Marina do MST, de quem tem um enorme carinho, porque tem aqui na sua trajetória parlamentar marcada décadas e décadas de luta do maior movimento do Brasil. Marina, tem que respeitar, porque o suquinho da reforma agrária é muito bom. É muito bom porque vem da luta daqueles trabalhadores do campo que historicamente não tiveram direito à terra celebrado no Brasil. É falar de um movimento que na última semana colocou pelo menos 21 ocupações na pista, sendo pelo menos 11 Pernambuco. Falar de um movimento que traz em si o legado de luta daqueles que partiram cedo demais, mas deixaram a herança de que somente a luta muda a vida para os seus. Então, é falar do massacre de Eldorado dos Carajás, dos 21 ocupantes assassinados naquele período. É falar de Cícero Guedes, grande liderança do norte do estado, de uma das ocupações mais simbólicas do movimento, lá na fazenda da Cambaíba, que foi espaço também de horrores da ditadura e também da escravidão no país. É falar da cultura da paz, da cultura do campo, da cultura da prosperidade. É falar de um movimento que colocou mais de 21 mil famílias nessa semana em rota de acesso à terra e, com isso, acesso a direitos. Me despeço aqui dessa declaração, dessa discussão do projeto, relembrando também uma das diversas músicas do movimento que traz em si também e não só a cultura da agricultura familiar, da agroecologia, da agricultura do campo, mas também em si da educação popular. Então, nossa primeira tarefa é ocupar toda a terra improdutiva. Nós queremos trabalhar. Nossa segunda tarefa é resistir, entrar bem organizado, enfrentar para não sair. Nossa terceira tarefa é produzir no trabalho coletivo, colher muito e repartir. Viva o MST, viva o combate à fome e à insegurança alimentar, viva ao maior produtor de arroz da América Latina e vamos que vamos. Próximo orador para discutir, o deputado Iuri. Muito obrigado, presidenta Tia Ju, parabenizar minha grande companheira Marina do MST por esse marco importantíssimo nas datas simbólicas do estado do Rio de Janeiro. Dizer para ela como quem consome o arroz do MST também, o arroz orgânico como você colocou bem, o suco que meu filho adora, da importância de não só discutir a segurança alimentar e nutricional, mas fazer a defesa irrestrita da soberania alimentar que o MST e outros movimentos fazem e também do combate à desigualdade e à violência nos campos, no interior, nas produções do Brasil. Então, ter essa aprovação aqui na Assembleia é um recado de que não só o seu mandato atuante, vibrante e mobilizado nas cidades do estado do Rio de Janeiro, em especial do nosso interior, da nossa região serrana, onde temos muita agricultura familiar, mas mostra essa força do MST e o entendimento dessa casa de reconhecer a luta pela reforma agrária, a luta por um país mais justo e melhor alimentado. Eu queria só rapidamente, Seaju, aproveitar para falar com os profissionais de educação da minha cidade de Petrópolis pela covardia que o prefeito Rubens Bontempo está fazendo de atrasar o pagamento de mais de mil profissionais, monitores, cuidadores, estagiários, professores, profissionais de educação que são precarizados no regime de RPA, que não possuem direitos trabalhistas, que não recebem férias, que quando acaba o ano letivo vão para casa sem receber um centavo, um reconhecimento e que por mais um mês estão com seus salários atrasados, com a sua passagem de ônibus atrasada, com o seu salário, com a sua bolsa que é muito pequena perante o nível de trabalho de dedicação que esses profissionais têm na rede municipal de ensino. O que o atual governo municipal em Petrópolis está fazendo depois do convênio com o Instituto Lema, que é entregar a educação na mão dos piores setores privados da educação brasileira é simplesmente criar uma perspectiva de castas entre os profissionais de educação. Tem os concursados, tem os terceirizados e tem os mais precarizados ainda, que são os que recebem por RPA. Ou melhor, infelizmente, que nem receber estão recebendo. Hoje é dia 15, Flávio, meu companheiro defensor da educação. E eu quero dizer, professor Josemar, meu companheiro também defensor da educação, que nós como professores sabemos o que é chegar no dia 15 e não ter dinheiro para comprar comida e não ter dinheiro para pagar suas contas e não ter dinheiro para assistir os seus filhos e filhas porque o governo não bota a educação como prioridade e não valoriza os trabalhadores. Nosso mandato está atendendo esses mais de mil profissionais, vamos conversar com uma comissão e a prefeitura tem que tomar vergonha na cara de parar de atrasar o salário dessas pessoas que se esforçam muito ganhando pouco. Obrigado, Cheju. declaração de voto, deputada. Para discutir, a deputada Renata estava inscrita para discutir, é a última para discutir. Aí depois a gente entra na declaração de voto. Senhora Presidenta, muito importante o projeto de lei de autoria da deputada Marina do MST que traz aí a semana estadual de luta pela reforma agrária e de promoção da cultura da paz e resolução de conflitos e celebra também anualmente celebrada também anualmente na semana do dia 17 de abril que traz marcas tão importantes deputada Marina para o que é toda a luta contra os latifundiários esses que dominam as terras do nosso Brasil um país que tem terras mas que são improdutivas que tem muitas terras que não são utilizadas para fim de reforma agrária é muito importante dizer que o Brasil é um dos poucos países que não fizeram a reforma agrária concreta constante consciente que assegure a população do campo em especial os pequenos agricultores a agricultura familiar de ter posse da sua terra e ali poder produzir alimentos que superem essa lógica de agrotóxicos que superem essa lógica de envenenamento da comida é importante dizer senhora presidenta que 70% daquilo que nós consumimos hoje nas nossas casas vem exatamente do pequeno agricultor da agricultura familiar não vem desses grandes enormes latifundiários que por exemplo produzem aí boi hoje a gente tem num país onde voltamos para a fome o Rio de Janeiro em especial tem 10% dos famintos do Brasil e eu não tenho dúvida que a luta pela reforma agrária está intimamente ligada ao combate à fome ao combate à miséria e à pobreza então nesse sentido é importante mais do que celebrar uma semana estadual trazer a reforma agrária como política pública de estado que precisa ser permanente e para já senhora presidenta a gente tem cerca de 218 milhões de cabeças de boi no nosso país a gente tem cerca de 212 milhões de pessoas ou seja temos mais boi do que gente nesse país e como o nosso povo ainda passa fome isso quer dizer que a fome é um projeto político de poder de manutenção daqueles que já estão no poder por isso é fundamental a reforma agrária que traga elementos de distribuição de renda de distribuição sobre as terras que hoje muitas vezes improdutivas colocam meia dúzia de boi lá e dizem que estão produzindo de verdade então são sobre esses aspectos senhora presidenta e eu falo da carne porque a carne é um elemento muito específico do que representa o grande latifundiário no nosso país porque era exatamente naquele momento de pandemia onde que o povo estava sofrendo não só com a covid-19 mas era o povo sem acesso a carne o povo indo catar ossos para roer isso não foi no interior do interior do Rio de Janeiro isso foi aqui na glória mulheres negras catando ossos para roer porque a gente precisa lembrar a fome perfila uma mulher negra senhora presidente uma mulher negra pobre da favela e da periferia então é super importante que a reforma agrária seja um elemento central nessa casa e que bom temos Marina do MST lembrando todos os dias aqui o quanto que precisamos fazer reforma agrária para acabar com a fome mas não só com a fome para acabar com a desigualdade que hoje não permite que pequenos agricultores e a agricultura familiar e a agricultura sem veneno prospere então é disso quero aqui parabenizar a deputada Marina e obviamente adiantar o nosso voto favorável a essa propositura muito obrigada senhora presidenta é falando de só complementar rapidinho o que a Renata falou sobre ossos lembrando Renata que no período da pandemia estava de secretária nós vimos vários açougues abrindo para vender ossos que outrora eram jogados fora estavam vendendo e muita gente querendo aqueles ossos que eram que eles escolhiam para fazer sopa e não tinham o dinheiro porque estavam sem emprego sem poder fazer muitos eram catadores e não conseguiam aquele recurso para comprar ossos volto a dizer que outrora eram jogados fora deputado Flávio Serafim está na frente do deputado professor Jasimar logo em seguida a vossa excelência deputada tia Ju eu me escrevo para parabenizar a deputada Marina pela iniciativa de apresentar o projeto de lei 7.235 2023 para incluir no calendário oficial do estado a semana da reforma agrária semana de luta pela reforma agrária a reforma agrária é fundamental no nosso país a gente vê no mundo inteiro os países que fizeram reforma agrária são países menos desiguais são países que tem menos fome são países que são mais justos o Brasil ainda hoje carrega o título de ser um dos países no mundo com maior concentração de terras com menos gente com muita terra e mais gente com muito pouca ou sem terra nenhuma por isso aqui no Brasil hoje ainda existe um movimento chamado movimento dos trabalhadores sem terra que a deputada Marina é oriunda faz parte do movimento esse movimento existe porque nesse país não foi feita nunca uma reforma agrária de verdade e sabe qual é a realidade deputada tia Ju é que se fala muito da importância do agronegócio para a economia brasileira mas a verdade é que a agricultura familiar produz 70% da comida que vai para a mesa do brasileiro porque o que o agronegócio produz vai tudo para a exportação e vai para a exportação sem pagar imposto porque no Brasil a gente tem uma lei chamada lei Candir que o que é produzido para a exportação não paga imposto então o agronegócio produz vende para o exterior sem pagar imposto e pega constantemente crédito subsidiado então na verdade o nosso país sustenta o agronegócio que emprega pouco polui muito e tem uma importância econômica muito restrita na entrada de dólares mas do ponto de vista do financiamento do Estado das políticas públicas do pagamento de impostos não existe por outro lado a reforma agrária mesmo ocupando uma extensão de terra muito menor do que o latifúndio emprega quase três vezes a quantidade de gente que é empregada no latifúndio produz alimento que vai para a mesa do brasileiro barateia o preço da comida tem práticas muito mais sustentáveis então a reforma agrária ainda é uma tarefa urgente do Brasil e por isso ainda é necessário que a gente se organize para lutar e por isso também que o projeto de lei da deputada Marina é tão importante para colocar na lei estadual do Estado do Rio de Janeiro que a gente tem um compromisso civilizatório com a redução das desigualdades sociais porque a reforma agrária é isso é garantir terra para quem quer trabalhar é garantir comida barata na mesa de quem quer comer é garantir manejo sustentável do meio ambiente é enfim enfrentar as desigualdades sociais deputado professor Josimar para discutir primeiro é saudar a colega Marina do MST e a proposição que a colega aqui traz ela tem algumas questões que são fundamentais primeiro a necessidade da reforma agrária a necessidade da reforma agrária como bem disse os colegas que me antecederam está diretamente ligada a questão do acesso à terra esse acesso democratizaria as relações sociais e também quebra uma coluna vertebral da desigualdade no nosso país então defender reforma agrária é fazer distribuição de renda segundo aspecto é a garantia da reforma agrária também traria para a sociedade brasileira o barateamento dos alimentos e uma produção de maior qualidade visto que a produção brasileira e a maior parte das terras do nosso país pautada da empresa agrícola e no latifúndio são focados para a exportação isso se não levarmos em consideração um outro conjunto de variáveis deputado Atila Nunes que tem na questão da destruição do meio ambiente do uso do agrotóxico e de um conjunto de medidas que são contrários a uma ação humana que valorize a vida isso tudo só falando disso já seria justificado a defesa da reforma agrária enquanto luta mas eu quero também defender e sei que a Marina fez por isso porque é uma militante histórica forjada e formada no movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra é lembrar também do dia 17 de abril o dia 17 de abril que amanhã se completa completa 28 anos dos maiores massacres existentes na história do nosso país que foi o massacre de Eldorado do Carajás um massacre que assassinou diversos 21 trabalhadores e trabalhadoras de forma covarde que lutavam pelo seu direito à terra e essa realidade que ganhou visibilidade inclusive internacional essa visibilidade aconteceu porque o movimento denunciou mas essa realidade acontece todos os dias todos os dias no interior do nosso país a luta pela terra tem a sua marca manchada do sangue dessas 21 pessoas e de todos os ativistas que no Brasil inteiro morrem lutando pelo direito pétreo direito esse sagrado que é o direito de plantar de colher e da terra sobreviver Marina parabéns pelo seu projeto de lei e espero que essa casa venha aprovar esse projeto que é muito importante que fala de reforma agrária que fala de paz e que fala principalmente da memória daqueles que foram assassinados no dia 17 de abril de 1996 deputado Átila Nunes deputada Marina eu já fui secretário de habitação eu tive muita muitas experiências em relação a a fornecer titulação de terras dentro do estado do Rio de Janeiro o movimento sem terra é mais recente de quando eu fui secretário não existia o movimento sem terra e o que eu vou dizer aqui é mais uma pergunta do que qualquer afirmação e rigorosamente sem qualquer conotação ideológica zero vírgula zero 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 até porque reconheço que existe legitimidade em boa parte do movimento sem terra não toda mas uma boa parte é muito séria do movimento sem terra como a senhora por exemplo é um exemplo típico é da senhora deputada marina eu ouvi aqui os meus colegas meu querido serafine o josemar professor josemar se referindo sobre o quanto é fundamental a reforma agrária no brasil o chamado agronegócio é responsável hoje por 30% do PIB brasileiro o agronegócio brasileiro é considerado um dos mais um dos mais não talvez seja o mais avançado do mundo maquinário manejo de terras enfim é algo muito admirado no mundo inteiro nós somos responsáveis o brasil pela alimentação de parte do planeta e sempre que se fala no movimento sem terra se pensa na invasão e não se fala nas plantações na parte do movimento que deu certo nas plantações no manejo de terra no resultado da plantação de legumes de frutas etc 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 e a pergunta que me vem à mente é o seguinte como contrapor como a gente consegue uma convivência pacífica entre o agronegócio e o movimento sem terra ontem o presidente Lula disse de certa maneira que não é possível que continue esse conflito e toda hora com invasões etc de terra que tem que encontrar um caminho ele acenou claramente para o movimento sem terra que não dá para continuar da maneira que está com toda hora uma denúncia aqui um escândalo ali não sei o que que isso desgasta não apenas o governo dele mas o próprio movimento sem terra o abril vermelho nós estamos terminando o mês de abril teve algumas invasões mas nada assim significativo nada que tenha sido me parece que não teve nada assim algo que fugisse do controle do movimento sem terra a Embrapa foi invadida mais uma vez que é um órgão federal e hoje o movimento sem terra não consegue trazer parte da sociedade brasileira ao encontro dos seus princípios dos seus objetivos como se se contrapor isso deputada como é que o agronegócio pode conviver harmoniosamente com o movimento sem terra permite deputada Ju esse que nós troquemos os três muito obrigado uma parte na fala do deputado é muito respeitoso espero que ela esteja entendendo isso extremamente respeitoso obrigada presidente por me conceder essa parte também obrigada deputado Átila Nunes pelas suas reflexões e também pela questão que o senhor traz aqui vossa excelência traz uma questão que eu acho vejo que faz parte hoje do conjunto da sociedade brasileira esses tipos de questões que vossa excelência traz aqui para esse diálogo primeiro diria propomos esse projeto de lei de nós incluirmos no calendário do estado do Rio de Janeiro esses temas da reforma agrária do tema da resolução dos conflitos no campo da manter a paz no campo justamente para nós podermos dialogar sobre esses temas com o conjunto da sociedade e vejo que a juventude especialmente é muito importante ter contato ter acesso a essas informações então brevemente presidente quero destacar dois elementos primeiro falar o MST é um movimento social esse ano completa 40 anos e tem uma experiência super exitosa com o tema da produção de alimentos e veja deputado Átila não é só da produção de comida que aí o senhor poderia me dizer mas o agronegócio também produz alimentos uma parte do agronegócio há que ser respeitado produz alimentos e tenha preocupação com as relações de trabalho com o meio ambiente e com uma produção limpa saudável mas a grande parte não acontece isso o estado brasileiro é que mantém o agronegócio e não o contrário então voltando o MST tem as experiências muito exitosas na parte da construção de cooperativas de fazer relações de trabalhos cooperativadas de produzir de forma orgânica sustentável agroecológica o exemplo já citado aqui inclusive pela deputada Dani o MST hoje é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina não de produção de arroz produção de arroz orgânico ou seja isso nos levaria a dizer o que a agroecologia é sim uma forma de você alimentar o mundo com saúde no tema da produção de alimentos na saúde que vai no prato de quem está consumindo e também na saúde ambiental sem utilização de venenos de agrotóxicos e tal e outros exemplos na área da educação na área da recuperação ambiental com diversos programas inclusive de plantio de árvores plantio de árvores frutíferos de acordo com os biomas das regiões enfim teríamos uma série de exemplos para dar e do agronegócio eu vejo que há sérios problemas como primeiro na questão da concentração da terra e aí digo também já citado aqui por vários colegas que me antecederam e nesse caso o deputado Carlos Mink o tema da concentração da terra no Brasil não é de hoje né mas segundo o censo agropecuário último que foi feito no Brasil em 2017 diz que 1% de proprietários detém 46% das terras no nosso país e a constituição federal diz artigos 184 a 186 toda terra deve ter uma função social aquela que não é cumprida deve ser destinada para a reforma agrária por que que isso nunca foi mudado inclusive no governo do PT é porque há muitas forças políticas no nosso país mas ele sempre teve maioria não é não é só uma decisão política que é que desfaz né esse nível de concentração da terra é por isso eu digo não é só uma questão política não é só uma questão jurídica nós estamos falando de uma questão social histórica né nós nós não podemos deixar de olhar da formação histórica é da questão agrária da questão agrícola no nosso país para a gente mudar isso então o senhor está corretíssimo dizer nós temos dois projetos em desenvolvimento no campo hoje no Brasil um que é o da agricultura familiar e camponesa que defende a preservação e recuperação da natureza que defende a produção de alimentos saudáveis que defende as relações de trabalho cooperativado que defende os direitos das crianças jovens mulheres em especial no tema da educação do acesso à saúde e etc e nós temos um outro projeto de desenvolvimento também no nosso país são dois projetos de desenvolvimento mas esse projeto do agronegócio tem características bem diferentes hoje a gente pega ainda há trabalho escravo considerado trabalho análogo à escravidão nós temos ainda no nosso país isso tudo fruto desse processo histórico de concentração da terra de concentração dos meios de produção no campo das formas de produção e para concluir presidente da Ju o tema da questão da destruição ambiental nós vimos recentemente um fazendeiro um grande produtor do Mato Grosso do Sul que usou um agrotóxico esse chamado 2,4D que é o pior de todos que tem no mundo proibido em diversos países destruiu a floresta destruiu a floresta com uma cidade do tamanho de Petrópolis eu já estou desculpe mas só para uma coisa curiosa todo mundo já sabe disso que há uma grande discussão sobre a criação do gado que produz gás metano e que é altamente prejudicial ao meio ambiente etc etc e o Brasil está entre os maiores exportadores de carne do mundo e ontem anteontem o presidente da república Lula inaugurou mais um frigorífico algo parecido junto com os dois irmãos da JBS o Joesley e não sei o que Batista e até falou brincou eu queria que essa carne tivesse o nome de Lula etc ele brincou alguma coisa e se vê como é que a política ela se sobrepõe ou melhor os interesses ou economia ou o que seja se sobrepõe sobre todos tanto o meu quanto o discurso da senhora porque para ser o maior produtor de carne do planeta o Brasil ele superou a Austrália o Brasil provavelmente eu não sei mas presumo que essas fazendas devem ter milhares de quilômetros quadrados milhares de quilômetros quadrados produzindo o tal gás metano enfim o meio ambiente etc mas em nome da exportação em nome do dinheiro em nome da arrecadação de divisas tudo vale tudo é permitido tudo é tolerado curioso né deputada para concluir deputada ela foi extremamente generosa comigo eu já me sinto constrangido porque eu gosto muito dela a grande deputada vitoriosa teve uma grande votação com o apoio do MST portanto eu sou solidário a senhora inclusive com o que aconteceu lá em Friburgo sempre com comentários não pode dispensar comentários a senhora já foi vitoriosa isso é que importa pois não deputada obrigada obrigada deputado átila é recíproco também o respeito admiração pelo senhor e para concluir repito as palavras iniciais eu acho que esse é um desafio que nós temos na sociedade brasileira não é agora o eu acredito que a política o judiciário a economia os diversos setores da sociedade que movem a sociedade tem que ter esse olhar para o papel importante que tem a agricultura familiar camponesa hoje especialmente nesse cenário em que o Brasil é um dos principais produtores de carne do mundo mas milhões aqui passando fome não tem o direito de comer carne é verdade exporta as laranjas principais do mundo mas o nosso povo não tem direito a comer planta soja arroz não sei o que hoje tem segundo a ONU 12 milhões porque aquele número é equivocado os 33 milhões mas tem 12 milhões efetivamente que estão abaixo da linha da pobreza a senhora tem toda a razão e somos os maiores produtores então é importantíssimo não é deputado nos unirmos nesse sentido de que a sociedade brasileira precisa valorizar um projeto que é de produção de produção de comida de produção de comida saudável mas principalmente para aqueles que não tem comida para colocar comida na mesa do povo brasileiro em primeiro lugar e comida saudável e aqui eu acho que uma frase muito importante dos indígenas no Brasil floresta em pé e comida na mesa então como é que nós articulamos conciliamos isso o meio ambiente a natureza as florestas os rios as águas com a produção de alimentos tem como eu trago um debate deputado obrigada te ajudo próxima sessão a ganância do homem e o desespero por lucro tem levado alguns grandes conflitos mundiais deputado Luiz Paulo Luiz Paulo infelizmente eu vou me retirar depois de eu ter ouvido senhor presidente é para o expediente final ou ainda é no tema o vossa excelência se inscreveu para esse tema rapidinho está também escrito para o expediente é só para dizer aos deputados Marina do MST e o deputado Atila Nunes que o Brasil é um país continental o agronegócio deputada Marina é a produção em grande escala outro dia vi um gráfico que há mais de uma década atrás o agronegócio em relação a sua produção tinha uma correlação de 50% do trabalho pessoal hoje tem apenas 18% tudo foi mecanizado então o que o MST também propõe é fazer com essas terras que não estão sendo produzidas possam ser ocupadas por aqueles que podem trabalhar essa terra de forma mais conservadora com mais respeito ao meio ambiente sem uso de pesticidas em grande escala para que nós possamos ter na mesa uma comida mais saudável e além do mais senhora presidente e além do mais ter-se também uma produção de alimentos que sirva para os mais pobres se alimentarem então não há no meu entendimento sobre processo produtivo uma grande uma grande contradição no sistema capitalista contradições sempre haverão mas é possível ter o MST produzindo numa cultura de paz como propõe o projeto eu sei que vossa excelência jamais tem tempo de ver televisão mas se a senhora for ver a novela renascer na produção do cacau na Bahia um dos principais problemas dessas produções de escala se não se tornam agronegócio é a sucessão porque o produtor da terra ele sempre tem a certeza o pequeno produtor terá certeza que não passará fome ajudará com seus alimentos o entorno mas jamais ficará rico jamais ficaria rico o agronegócio que produz em escala a sucessão é o dinheiro em grande quantidade e fechar a balança de pagamento do governo porque se a senhora verificar o equilíbrio de exportação e importação deriva de soja milho e petróleo agronegócio e indústria extrativa ótimo para a balança comercial e a fome do povo e a natureza eu me detenho nesse momento como presidente a esse debate porque eu sou filha de agricultora da agricultura familiar eu nasci na roça então é um grande debate e tudo pelo lucro é outra discussão que o mundo precisa fazer porque o planeta está sendo destruído por conta da ganância de poucos que estão se tornando muito é preciso pensar no meio ambiente e em combater a fome massa que assola o mundo do todo o Brasil é um país riquíssimo uma terra que planta e produz e que a nossa população passa tanta fome num lugar onde poderia ser o paraíso do mundo a sobremesa a sobremesa é o requerimento nos termos regimentais a retirada definitiva do projeto de lei 2360 de 2017 senhores que aprovam e manhã como estão aprovados não havendo mais quem queira discutir o projeto 735 encerrada a discussão a presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões nada mais havendo a tratar passa-se a ordem do dia agradecendo aos deputados que aqui ficaram até o final com esse riquíssimo debate num nível também muito rico e na minha concepção se é que eu posso fazer análise um debate rico deputado Luiz Paulo que esta casa precisa muito passa o expediente final com o primeiro orador escrito o novo deputado Luiz Paulo a excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental já convidando a deputada Marina do MST para assumir os trabalhos senhora presidente deputada Tia Ju senhor deputado Ratinho Flávio Serafini professor José Mar e deputada Marina que ainda resistem aqui no plenário senhora presidente na última quinta-feira no expediente final travamos aqui uma discussão salutar o deputado Rodrigo Amorim deputado doutor professor José Mar o deputado professor Flávio Serafini e eu sobre o tema de grande repercussão que foi o desastre ambiental que ocorreu na bacia hidrográfica que abastece o sistema de distribuição de água denominado imunana laranjal que fornece esse precioso líquido para os municípios de São Gonçalo Itaboraí Niterói e também para a ilha de Paquetá contingente populacional na ordem de dois milhões de habitantes senhora presidente e desse debate no expediente final o deputado Rodrigo Amorim nos convidou isto é aqui em plenário a mim o deputado professor José Mar e o deputado Flávio Serafini para que nós pudéssemos vistoriar aquela área contaminada pelo metanol que é um hidrocarboneto derivado da destinação do petróleo é como fosse um removedor que serve para remover sujeiras tintas graxas e etc e também para outros tipos de utilização produto químico nocivo à saúde por isso que não pode estar em grandes quantidades em água nem nos alimentos ele é nocivo à saúde e aceitamos o convite do deputado Rodrigo Amorim e na sexta-feira entre 14 horas e 16h30 deputado Amorim conseguiu do governo do estado um helicóptero para que fizéssemos o sobrevoo daquela imensa área senhor presidente agora Flávio Serafini é um desastre ambiental de grandes proporções a olho a gente estima que os 15 quilômetros quadrados 15 quilômetros quadrados cada um quilômetro quadrado é como fosse uma área de mil por mil metros que está contaminada com o metanol e por que isso aconteceu porque o rio Guapiaçu transbordou a barragem que estava lá não segurou os fortes volumes de chuvas e a substância poluente que possivelmente também já estava lá se espalhou rapidamente pelos 15 quilômetros quadrados de área descemos também no local para ver a base zero ponto de zero de operação do governo do estado os técnicos da mais diferentes instituições estávamos acompanhados do secretário de meio ambiente Bernardo Ross e o presidente do INEA o senhor Roberto está sendo feita uma profunda pesquisa para se descobrir quem foi que produziu a poluição e mais ainda é necessário um plano de contingências muito bem feito e estudos profundos de descontaminação daquela área então senhor presidente eu há muito não vejo um desastre ambiental na nossa região metropolitana com tanta significância não é à toa que a região ficou sem água por aproximadamente uma semana concedo a parte do deputado professor José Marques obrigado deputado Luiz Paulo foi uma importante vistoria conforme vossa excelência está relatando nós podemos constatar tanto ao solo quanto voando sobre a região o impacto ambiental realizado o derramamento do toloeno sobre a água mostrou como que a qualidade da operação do serviço ainda tem muita limitação visto que não tem um plano de contingência para esse tipo de problema o fato de termos ficado e eu falo termos ficado uso no plural porque eu me incluo eu sou residente de São Gonçalo três dias sem água mostra também como que é o déficit do serviço e quero dizer inclusive deputado Luiz Paulo que a problemática do serviço ficou três dias para um abastecimento regular mas que até esse determinado momento a população ainda sofre porque os lugares que não tem água com certa regularidade continuam não tendo porque a oferta de água ela é deficitária no seu serviço geral permanentemente deficitária podemos observar ali algumas coisas que me chamaram atenção nessa vistoria técnica primeiro o fato de ainda estar ali em contato com o solo e com o gado também o material contaminado fizemos algumas imagens aéreas alguns vídeos e podemos constatar isso e o impacto ainda é incomensurável porque você não tem nós não vamos ter as dimensões reais de como que vai chegar até a ponta o animal que estava ali nós podemos observar o senhor mesmo identificou lá no momento depois conversamos aqui na casa algumas plantações alguns cultivos foram atingidos e continuam no local vimos o gado no local contaminado e não temos ainda a dimensão de qual foram os impactos outrora a descoberta do problema isso é um dado que nós podemos não podemos deixar e ainda falta identificarmos qual foi a raiz original deste problema pode ter várias hipóteses não vamos ser levianos de dizer de afirmar aqui porque não temos condições técnicas para fazer o levantamento real e efetivo mas fica aqui um não cálculo um cálculo não exato sobre os impactos reais sobre um corpo efetivo ambiental agora uma coisa deputado luis paulo deputado que preside essa sessão deputado flávio serafine é um dos maiores impactos do estado do rio de janeiro nos últimos 20 anos obrigado para o senhor josemar eu agradeço a parte de vossa excelência concluindo senhor presidente queria reafirmar que o tolueno o tolueno é um hidrocarboneto derivado da destilação do petróleo o tolueno deriva do petróleo e a produção petrolífera ela é por si só sem acidente danosa ao meio ambiente volto a afirmar que o tolueno é uma substância química profundamente tóxica quer seja nos alimentos quer seja na água esta região desses 15 quilômetros quadrados é produtora de gado leiteiro e quiçá gado de corte mas também é produtora de produção agrícola principalmente aqueles produtos que dão com mais intensidade nas regiões que são alagadas dito isso dito isso não há ainda como se afirmar apesar das investigações policiais e do próprio INEA quem foi o causador mas eu diria que não sendo nada pequeno foi um grande poluidor além do mais não se sabe determinar se essa poluição se deu nos tempos de agora ou em tempos pretéritos e com essa tragédia da grande cheia com a barragem que se rompeu a contaminação passou a ser de muito maior monta mas uma coisa é certa tanto o sistema guandu quanto o sistema imunana laranjal precisa de planos de contingência quer seja pela crise hídrica produzida pela escassez tanto mais com a crise hídrica também produzida pelo excesso e a produção industrial naquela região ela não tem um rigor ambiental muito grande tanto é senhor presidente que vossa excelência de se lembrar que o Comperge gerou um TAC produzido pelo Ministério Público do nosso Estado TAC é um termo de ajuste de conduta com obrigações de fazer dezenas de reparos ambientais esse TAC foi assinado em 2019 eu tive presente nessa assinatura assinou a Petrobras o governo do Estado e o Ministério Público Estadual se o senhor abrir as contas do governo o senhor vai contabilizar lá o registro de 460 milhões de reais aproximadamente e para que que serviria exatamente para essas ações constantes do TAC por via de consequência se o dinheiro está em caixa porque é um recurso vinculado é que os investimentos do TAC não ocorreram não ocorreram além do mais recursos de roda participação especial são constitucionalmente encarados como recursos de compensação ambiental exatamente para enfrentar esses tipos de problemas então que se enfrente e se façam robustos planos de contingência para evitar acidentes dessa envergadura muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo peço agora que vossa excelência assuma a presidência próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim vossa excelência dispõe de 10 minutos boa tarde deputado Luiz Paulo boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alerj boa tarde boa tarde a todos que nos acompanham nas redes sociais eu venho à tribuna dessa casa hoje para falar de um assunto que é muito desagradável mas que é necessário que seja falado e é necessário que seja falado aqui na tribuna dessa casa mais uma vez o estado do Rio de Janeiro está prestes a perder um governador ou convive com a possibilidade de perder um governador por envolvimento com corrupção é importante que se diga e tem saído na imprensa sobre isso que as investigações do CEPERJ as denúncias feitas na justiça eleitoral pela coligação do então candidato deputado Marcelo Freixo tem mostrado que aquilo que a gente debateu várias vezes aqui nessa casa eu mesmo recebi as denúncias do CEPERJ encaminhei a denúncia ao Ministério Público na época para que fossem investigadas e essas denúncias correm hoje na esfera criminal e correm também na esfera da justiça eleitoral essas denúncias levaram o Ministério Público Eleitoral a apresentar um pedido de cassação da chapa do governador Cláudio Castro e do vice Tiago Pampolha e a declaração de inelegibilidade dos mesmos ou seja o Ministério Público Eleitoral entendeu que aquele esquema do CEPERJ que movimentou mais de 300 milhões de reais dinheiro pago na boca do caixa mudança no perfil de órgão de forma abrupta o CEPERJ é o nosso centro de estatística que deveria produzir informações sobre o Rio de Janeiro tal qual o IBGE foi transformado num balcão de contratação de terceirizados uma incubadora de projetos que ninguém sabia se existiam ou se não existiam contratação de pessoal com pagamento na boca do caixa às vésperas da eleição até que o escândalo veio à tona tudo isso que evidentemente é ilegal que evidentemente significou a desvio de dinheiro público tudo isso está na peça do Ministério Público em que defende que a justiça eleitoral casse o diploma e torne o governador Cláudio Castro e o vice-governador Tiago Pampolha inelegíveis e é importante que a justiça eleitoral julgue logo essa situação e se posicione porque a gente viu que aquele esquema depois se reproduziu de forma similar usando a fundação da UERJ para fazer a mesma coisa a gente não pode permitir que o Estado do Rio de Janeiro continue criando uma tradição praticamente em que o governante acha que pode chegar se locupletar fazer o que quiser com dinheiro público formar todo tipo de esquema para se reeleger ou para eleger seus parceiros e depois continuar impunemente eu acompanho a política desse Estado há 30 anos desde que eu era um adolescente me filiei no primeiro partido político com 16 anos há 28 anos atrás estou deputado nessa casa há 10 anos quase vou completar no final desse ano e nunca vi um esquema tão escancarado como foi aquele esquema do CPR uma quantidade de dinheiro formação de equipes dinheiro na boca do caixa sem ter sequer a comprovação se de fato havia prestação de serviço ou não porque em muitos casos e tem diversas testemunhas no processo não havia prestação de serviço o que havia era a cobrança para que as pessoas contratadas fizessem campanha do governador Cláudio Castro e dos seus candidatos dos seus deputados dos seus outros apoiados é fundamental que a justiça eleitoral julgue logo esse caso é fundamental que o estado do Rio de Janeiro enfrente essa situação e coloque o dedo na ferida é fundamental que a gente debata nos diferentes espaços do estado do Rio de Janeiro a cassação da chapa do governador Cláudio Castro não dá para ficar impune um esquema como esse não dá para ignorar o que aconteceu e não dá para assistir somente a imprensa da visibilidade sobre esse caso que o TRE julgue já que o estado do Rio de Janeiro possa conviver com justiça que a gente não possa mais uma vez banalizar que esses esquemas se reproduzam nas diferentes esferas do poder público do estado do Rio de Janeiro sem que haja responsabilização e punição aos culpados muito obrigado deputado Flávio Serafini em não havendo mais oradores inscritos está encerrada a sessão às 17 horas e 4 minutos a sessão a sessão Obrigado.